Olá, boa tarde. Estamos no segundo dia da CIPAT 2023 e a CESLA é a empresa que esse ano está trazendo para vocês informações, conteúdos, para deixar um momento muito rico. Aproveitem. E eu sou Lori Batista, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga especializada lá no Albert Einstein e eu atendo ali no Sírio-Libanês, na frente do Sírio, no Adma Jafé, como psicóloga. Eu atendo adultos e idosos, clínica, e eu faço neuroavaliação de criança, adulto, idoso. E hoje eu vim aqui novamente bater um papo com vocês. Quero agradecer a oportunidade à Câmara Municipal de Barueri, quero agradecer a oportunidade da CESLA por me convidar e por confiar em mim, trazer um pouco, trocar com vocês um pouquinho de conhecimento. E hoje é um assunto delicioso, que eu venho bater bola com vocês, a gente vai falar juntos. Nós vamos falar dos pilares para o equilíbrio humano. E aí, para começar a falar a respeito de pilares do equilíbrio humano, eu queria pensar com vocês, a gente consegue abrir o meu slide? Queria pensar um pouquinho com vocês aqui, o que são pilares? Pilares são estruturas que conseguem suportar a carga de toda a construção. Então, quando a gente começa a fazer uma grande obra, quem conhece de construção civil, o que mais é minucioso é o cálculo da estrutura, que são os pilares. Quando você não faz um pilar legal, nesse processo de construção, quando a construção é precária, não sei se vocês viram essa catástrofe que aconteceu em Fortaleza em 2020. Um prédio alicerçado, bacana, acho que tinham 17 andares, eu não tenho certeza, mas ele caiu, ruiu, porque as pilastras, os pilares, eles não tinham capacidade de suportar a estrutura que teve ali daquele prédio. E para nós, seres humanos, como são e quais são esses pilares? De outra forma, nós temos na Grécia, na época muito antiga, antes de Cristo, pilares que as construções foram pelo tempo sendo ruídas, mas estão ali, firmes, que poderiam ser reconstruídas, que os pilares continuariam segurando. Então, nas nossas vidas, nós precisamos de construções bem feitas, para que a gente possa, em meio a todas as nossas tempestades, e tempestades a gente tem experimentado bastante. Semana passada, sexta-feira, não sei por aqui como aconteceu, mas eu moro na Zona Sul, e teve de sexta, casas que estão voltando energia hoje, imóveis que estão, então as pessoas ficaram sem energia, por conta de vendavais, tempestades. A gente está falando de fenômeno da natureza, mas na nossa vida também existe. Tempestades, vendavais, momentos que não são tão agradáveis, e quando a gente tem um alicerce legal, a gente passa tranquilo por eles. E o que a gente pode dizer que são esses pilares? Que importância tem esse equilíbrio desses pilares nas nossas vidas? Em tudo. E nós somos, na verdade, como aquelas construções que a gente viu. Não adianta eu ter um pilar melhor, outro pior, porque às vezes eu tendo alguns pilares mal construídos, eles acabam desequilibrando os outros. Doutora, aí quais pilares nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar aqueles que você tem controle, aqueles que você pode sim mudar, para que surta um resultado final, promissor, de sucesso na sua vida. Então, vamos lá? Saúde física. O que é saúde física? Todo mundo diz assim, você tem que malhar, você tem que malhar. Eu uso o seguinte, você tem que viver bem. Existem pessoas que fazem academia todo dia, que o grande prazer delas é estar marombadinha, estar cheio de músculo, e existem pessoas que gostam de dançar. O importante é a gente saber equilibrar todas essas situações. Alimentação. A gente come muito mal, né? Eu imagino que a maioria de vocês comem fora de casa a maior parte do tempo. Mas mesmo fora de casa, a gente pode escolher. Escolher não ter tanta fritura, não ter tanto sal, escolher não ter tanto açúcar, porque nós temos uma sociedade mundial obesa e adoecida. O número de pessoas com diabetes, pressão alta, é absurdo. E olhe, crianças que estão obesas e adoecidas, porque não sabem fazer as escolhas. Escolhem com o olho, e não escolhem olhando que esse corpinho que nós temos é o veículo que nos conduz à vida. Se a gente cuidar bem dele, a gente vai chegar bem no fim dela. Se a gente não cuidar, a gente não vai chegar bem no fim dela. Então, nós vamos falar de cuidado com a saúde do corpo. Quais deles? Alimentação. Eu não falei exercício físico. Você tem que movimentar o seu corpo. Você gosta de caminhar? Caminhe. Você gosta de dançar? Danse. Você gosta de musculação? Faça. Gosta de nadar? Mas é preciso movimentar o corpo. Eu não gosto de nada. Então, faça na força do ódio. Mas faça. Porque tem hora que tem que ser na força do ódio. Meu, eu sou essa. Eu faço na força do ódio. Então, assim, eu tenho que ter uma atividade constante, porque eu já tenho um problema de sobrepeso. E se eu não estiver todo o tempo monitorando minha comida, não estiver... Dali a pouco eu estou de novo, de novo, de novo, com uma série de problemas. Respeite o seu tempo e o seu espaço, mas não se acomode a ele. Coloque metas melhores. Ah, eu durmo oito horas por dia. Durma sete horas e meia. E aí, nessas sete horas e meia, você vai tirar meia horinha para você cuidar desse tabernáculo maravilhoso, chamado corpo, que você tem, que funciona. Olha, eu estou vendo as pessoas aqui todas saudáveis. Que maravilha. A gente pode se movimentar, a gente pode falar, a gente pode ouvir, pode ver. Que maravilha que é isso. Então, vamos cuidar bem do que já está bonitinho, perfeito, mas que o tempo vai desgastando. Outro. Revisão periódica. Existem muitos de nós que... Ah, eu sou jovem, eu não preciso. Precisa. Uma vez por ano, faça um famoso check-up. Faça, veja como estão suas taxas de colesterol, de glicose, de triglicérides. Veja como está o todo. Procure um médico e faça. Veja como está o seu coração. Porque a prevenção é o melhor caminho para a gente ter longevidade. Então, vai sim, procura sim o médico. Eu não tenho nada. Faça um check-up. Ah, eu vou procurar doença? Não. Você vai procurar manter saúde. Isso é muito importante. Então, é muito importante você ter, periodicamente, as suas taxas, os seus níveis legais. E buscar uma vida saudável. O que é uma vida saudável? É um bom sono, uma boa alimentação, é um estado de vida que possa te conduzir a uma longevidade tranquila. E isso depende de quem? De cada um de nós. De escolher. Então, o primeiro pilar que nós trabalhamos foi o nosso corpítio. Aí a gente está cuidando dele. E agora nós vamos falar da saúde mental. Nós vivemos um momento muito difícil. 2023 é o momento em que, praticamente, a gente passou para trás a página da pandemia. E o adoecimento dessa sociedade tem sido absurdo. Eu, como psicóloga, vejo, recebo pessoas. E são uma mistura de emoções. Porque quem não viveu medo aqui? Todos nós tivemos medo. Medo de morrer. Medo de perder alguém que a gente ama. Medo de perder o emprego. Medo do que ia acontecer com o mundo. E, aos poucos, a gente abria a televisão e eram absurdos de estatísticas, de tragédias. E, quando a gente termina esse ciclo que a gente supera e que vem uma vacina e que a gente passa para um novo momento, a gente começa com guerras. Surge uma guerrinha aqui, outra ali. E isso, de uma maneira ou de outra, afeta a nossa mente. De uma maneira ou de outra, afeta a nossa saúde mental. E como é que a gente faz, doutora, para que a gente preserve a nossa saúde mental? Bom, é importante a gente saber, primeiro, o que é a nossa mente. A nossa mente é composta pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E a busca da saúde mental é você escolher o que pensar, porque esses pensamentos vão gerar sentimentos. Como assim? Eu brinco, eu sou lá do interior do Piauí, de uma cidadezinha chamada Picos. Picos, no Piauí. Minha mãe mora lá, eu moro aqui. Eu brinco que a minha mãe pode botar uma bacia embaixo da televisão que vai ter sangue. Ela só assiste tragédia. Aliás, é ela quem me liga e diz minha filha, está acontecendo tal coisa, porque ela traz tudo em real tempo para mim. E eu digo, mãe, não faz isso. Não é que você tenha que viver alheio à realidade, mas busca reconhecer o que é importante para você nessa realidade e filtra o que você assiste, porque isso vai, de noite, povoar seus pensamentos. Qual de nós não deitou com a última cena que assistiu na televisão? Se você assistiu um filme de terror, se você assistiu um filme de amor, então escolha seus pensamentos. Escolha. Ah, mas eu tenho problema. Escolha como pensar. E isso é uma questão de treino. O pensamento negativo, veio ruim. Ai, aquele sentimento de perseguição. Vai trocando por pensamentos diferentes, porque estes pensamentos vão trazer sentimentos diferentes e vão mudar hoje uma palavra assim, um jargãozinho mindset. Vai mudar a sua forma de pensar e de ver o mundo. Escolha. Aquilo que você vê vai conduzir os seus pensamentos, seus pensamentos, seus sentimentos, seus sentimentos, o seu comportamento. E vai conduzir o seu destino. Então, tudo começa com o que a gente escolhe povoar aqui. Aí, próximo pilar, depois da saúde mental, vamos falar de relacionamentos. Nós, brasileiros, nós somos muito abertos a relacionamentos. A gente tem amizades no trabalho, a gente faz amigo na fila do pão, no ônibus, a gente faz amigo na diversidade, tudo, a gente está fazendo amizade, a gente está se relacionando. Mas o quanto isso é relacionamento? O quanto isso é profundidade? Escolha seus relacionamentos. Escolha fazer parte do teu ciclo próximo. Pessoas que façam sentido, que elas contribuam. Aquela amizade. Ó céu, ó mar, ó dia que sempre fica com o que é ruim. Não queira. Escolha diferente. Escolha as pessoas que dizem para você bom dia, como você está bonito, como você está bonita. Aquelas pessoas que te jogam para cima. Você não vai conseguir excluir aquela que vai dizer, ó céu, ó mar. Mas você vai escolher ter mais próximo aquela que parece com você. E tem uma... Algumas pessoas dizem, existem livros que dizem que nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas. Isso é uma base que não é científica. Mas vamos pensar nisso como verdade. Quem são as cinco pessoas mais próximas de você? São pessoas empreendedoras? Sonhadoras? Desafiadoras? Otimistas? São pessoas que jogam a vida com muita alegria e com muita perspectiva? Isso contamina, gente. Os nossos relacionamentos contaminam. E dali a pouco a gente está... Oba! Agora, quando você tem aquela pessoa... Ó céu, ó mar. Nossa, que dia... Ai, está frio. Que chato que está frio. Ai, está calor. Que chato. Nada satisfaz. Dali a pouco você começa também a ficar com o ruim. Então, escolha pessoas que fazem somar. Pessoas que não se aquietam diante dos problemas, que buscam soluções. Pessoas que estão sempre buscando novos conhecimentos, novas estratégias. Preencha a sua vida de pessoas que somem. E mais! Seja também uma dessas pessoas na vida dos seus amigos. Alguém que as pessoas gostam de estar perto e conviver. Gente, a vida vazia não tem sentido. A gente se completa no outro. A pensar que você vive... Ai, às vezes é gostoso estar sozinho. Vocês viram, nós vivemos a pandemia. E como era ficar sozinho? Era desesperador a gente imaginar não ter com quem falar, com quem dividir. Quando a gente saiu de casa, a gente vê os shows tão lotados. Parece que saíram os passarinhos da gaiola e está todo mundo querendo voar. Porque nós somos seres relacionáveis. Mas nós temos que saber relacionar. E aí a gente fala um pouquinho... Ops! Das boas conexões pessoais que fazem a gente mudar. E a gente fala agora um pouquinho, deixa eu voltar que não tem aqui, das relações tóxicas. Existe um conceito na psicologia que a gente trata de codependência. Às vezes acontece de você se relacionar com pessoas que você fica dependente daquilo que há de ruim nela. Por exemplo, eu tenho uma amiga, coitadinha, que ela nunca tem dinheiro. Ela ganha o mesmo salário que eu, ela mora na mesma rua que eu, mas ela nunca tem dinheiro. Tadinha. Chega o final do mês, ela sempre precisa de um dinheiro emprestado, mas ela sempre esquece de me pagar. E aí eu vou vivendo aquela relação, mas ela é tão legal, ela me convida pra tudo. Tudo que acontece na vida dela, ela me conta. Eu alimento o vício dela de gastar demais, e ela alimenta a minha vontade de ser amada. Então preste atenção o quanto você está vivendo relacionamentos que a troca não é justa. Que você dá mais e recebe menos. O que você dá menos e a outra pessoa recebe, te dá muito mais. Tudo tem que ter equilíbrio. Então nas relações elas precisam também ter equilíbrio. E o que nós vemos muito por aí são relações, além de codependências, relações tóxicas. O que são relações tóxicas? São aquelas que tiram mais do que eu tenho. Um exemplo. Doação de sangue. A gente pode doar um número X, que eu não me lembro agora de sangue. Acho que são 500 ml, 800, não sei. Nós temos muito mais do que isso. Só que se a gente dá aquela quantidade que o médico indica, 24 horas depois o nosso corpo repõe. Agora vai lá pra pessoa que precisa muito e doa um litro e meio de sangue ou dois. Ela vai ficar boa, você vai ficar doente. Quando a gente vai andar de avião, se tem descompressurização, eles dizem assim, máscara, de oxigênio, cairão. E quando elas caem, se eu tiver com alguém dependente de mim, eu coloco primeiro na pessoa ou em mim? Em mim. Por quê? Porque se eu colocar na outra pessoa, eu posso desmaiar. E nem ela, nem eu. Então existe um ponto que você não pode dar. Existe um ponto que você tem que se preservar. E se preserve de pessoas, de relações, de relacionamentos tóxicos. Ai, doutora, é minha chefe que é tóxica. Evite relações pessoais. Dentro do trabalho, crie as suas estratégias de limite. Existem algumas pessoas tóxicas que nós precisamos conviver, mas a gente não pode depender delas. Emocionalmente. A gente não pode deixar as nossas decisões emocionais. e muito mais, a gente não pode deixar a maneira que a gente se enxerga na mão do outro. Eu é quem tem que saber o meu valor. Eu é quem tem que saber quem eu sou. Por mais que diga diferente, por exemplo, se você disser pra mim, doutora, esse seu cabelo loiro está lindo. Eu vou dizer, oi? Não sou loira. Então aquele elogio não foi pra mim. Não foi. Da mesma forma que você disser, doutora, esse seu cabelo vermelho não combina com você, também não diz respeito a mim. Eu sei que o meu cabelo é castanho escuro. Saiba quem você é. Faz parte, sim, da saúde mental você ter esse autoconhecimento de quem você é pra que o que o outro diz não determine o seu destino. O que determina o seu destino são as suas escolhas. Ok? Vamos à frente, então? Desenvolvimento pessoal. O que seria desenvolvimento pessoal? Gente, a vida, ela é exatamente igual andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Levanta a mão. Se você parar a bicicleta, o que que acontece? Cai. Você não pode dizer, ai, cheguei no topo. Não existe topo na vida. O topo da vida, eu tenho uma triste notícia pra te dar. É um lugar tranquilo, que tem uma lápide com seu nome. Espero tão cedo nenhum de nós estar lá. Ou seja, finaliza ali. Então, você tá andando de bicicleta, amigo, não para, se movimenta, se movimenta. Então, queira sim, vou botar aqui, por favor. Queira sim, buscar constantemente desenvolvimento pessoal e profissional. Novos cursos, de quê? De crochê, de vôlei, não importa, de inglês, de japonês, do que você quiser, mas busque. Porque cada vez que você tem um conhecimento diferente, é uma área diferente do seu cérebro que você vai desenvolvendo. Isso evita o envelhecimento aqui, da sua parte neurológica. Novas habilidades. Eu não sei andar de bicicleta e, ultimamente, tem me dado a vontade de aprender a andar de bicicleta. Eu fui criada aqui em São Paulo, apesar de ser piauíense, numa rua que era movimento louco. Minha mãe não me deixava sair na porta, andar de bicicleta era impossível. E, ultimamente, eu tenho umas amigas que estão fazendo 70 quilômetros de bike e eu estou achando o máximo, não vou fazer 70. Se eu fizer um lá em casa, já está bom, mas eu quero desenvolver novas habilidades. O que é que você quer aprender? O que é que você sempre teve vontade de fazer e não se desafiou? Vai lá. Vai lá. Corre, que ainda dá tempo, viu? Enquanto a gente não tem a lápidezinha com o nome, tem muita coisa boa que dá para a gente fazer. O que mais? que nós temos aqui? Novos projetos. Quem já viajou para o lugar dos sonhos? Aqui. Então, vou fazer outra pergunta. Quem tem uma viagem do sonho a ser feita, levanta a mão. E o resto que não tem? Nunca pensou em viajar? Nunca pensou em conhecer um lugar novo, uma cultura nova? Gente, esse mundo tão lindo, tanta coisa maravilhosa, diferente, se desafie. E que não seja que a gente atravesse o mundo para o outro lado. Mas vocês já viram quanta coisa linda a gente tem ao redor da gente aqui em São Paulo? Quanta cidadezinha pequena. A gente vai bem aqui em Olambra. É uma cultura. A gente desce ali, como é que chama? No litoral sul. Cananeia. Eu nunca imaginei que em São Paulo a gente tivesse um litoral tão maravilhoso. Descubra o seu estado, procure coisas novas. O que mais que nós temos aqui? Fazer parte... Ah, fazem parte do autodesenvolvimento. Ou seja, novos cursos, habilidades, projetos fazem parte do nosso autodesenvolvimento. De novo, é como andar de bicicleta, a gente não pode desistir. E toda vez que você chegar a um objetivo, procure um novo. Você está dizendo para eu ser ganancioso? Não. Eu estou dizendo que a vida é para ser vivida. E é para ser vivida com prazer. com muita intenção de ser feliz cada vez mais. Vamos lá? E agora vamos para outro pilar. Trabalho e carreira. O trabalho, ele é uma parte muito importante da vida da gente. Eu não sei exatamente como funciona aqui a dinâmica de promoção, eu não sei como funciona aqui a dinâmica de carreira de vocês, eu não conheço como funciona. Eu venho do mundo corporativo e venho do mundo de saúde, que é muito diferente. Mas, eu sei dizer a vocês, aprendam mais, queiram aprender, fazer um curso de Excel, Word, façam novos cursos, estudem, e se tem novos concursos, vão lá. De novo, a vida é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Se você parar, você cai. então, só depende de você. E eu vejo, assim, algumas coisas que acontecem muito simples. Num projeto de treinir, você bate o olho e você já sabe aquele que vai brilhar. Às vezes, ele não estava na melhor faculdade, não. Não era o que tinha o melhor currículo. Mas são palavras bem parecidas. Atitude e habilidade. Atitude, ninguém te ensina. Você tem que ir e fazer. Habilidade, hoje nós temos uma tal de internet, um tal de YouTube. Tudo que é curso que você quer aprender tem ali. Então, a gente parou de ter desculpa. Ah, eu não tenho oportunidade. Você pode não ter atitude. Mas tudo, tem curso de inglês, de francês, de espanhol, de italiano, de graça. Tem curso de Excel, de tudo que você quiser. Então, busque. Não existe desculpa. E quem dá desculpa pra gente, primeiro, quem é? é a gente. Ai, tô sem tempo. Mas dorme mais. Ai, tô com preguiça. Então, depois um diz que o outro teve sorte, não. O outro teve atitude. Próximo aqui. Então, equilíbrio. Agora, outra parte muito importante. Existe muito, eu tenho muito paciente, eu falei ontem a respeito de assédio e a gente tem vivido um mundo com muito burnout. Eu não sei se vocês sabem o que é burnout. Burnout é o excesso de preocupação com o trabalho que acaba virando uma doença. A pessoa não tem energia pra trabalhar, não consegue trabalhar e aí ela tem taquicardia, sudorese, dor de estômago e chega um ponto muitas vezes que ela tem que abandonar o trabalho. existem empresas ainda que a pessoa trabalha 16, 18 horas, leva trabalho pra casa, trabalha final de semana e vai perdendo a família, e vai perdendo a saúde e tudo virou trabalho. Então, no trabalho também tem que ter equilíbrio, você tem que dar o seu melhor, você tem que desenvolver a sua carreira, mas você tem vida também além do trabalho. Eu não sei como isso funciona aqui com vocês, mas tudo tem que ter equilíbrio, por isso que tem que esses pilares todos estarem equilibrados. Não pode haver espaço para o esgotamento profissional. O trabalho também tem que ser um prazer, o ore, você não sabe como é chato, não sei mesmo, você também não sabe como é chato, meu, mas eu sei que a gente tem que aprender a ficar com o bom, a gente tem que aprender todo o tempo, quanto possível, tem hora que não é possível, não vou agora ser ufanista, achar que tudo é lindo e maravilhoso, não é. Tem dia que é ruim, tem dia que é difícil, tem meta que a gente não bate, tem gente que a gente não gosta, e a gente tem que aprender a viver também com as coisas difíceis, mas a gente tem que buscar de todas as formas, estratégias, na nossa saúde, na nossa cabeça e nas nossas atitudes, para que a gente consiga, sim, para além das dificuldades, viver bem. aqui? Lazer e hobby. Deixa eu perguntar para vocês, quem de vocês tem um hobby, assim, ah, eu jogo bola toda semana, ah, eu tenho um amigo que eu jogo bilhar, ah, eu gosto de tomar cerveja comigo, quem é que tem uma atividade, assim, constante de hobby? Quem é? Levanta a mão, por favor. Olha, é tão importante quanto trabalhar, gente, tão importante quanto trabalhar, você descobrir o que você gosta de fazer. E pode ser a coisa que ninguém gosta, como a minha amiga que anda 70 quilômetros de bike, ok, ela tem um corpão, viu? Mas acontece que precisa ter esse tempo, a vida não pode ser só estudar, trabalhar, só essa parte que é de energia, 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 onde eu vou repor essa energia? Às vezes, é assim, tomar cervejinha comigo, sim. Às vezes, é a gente fofocar com a colega, às vezes, é a gente fazer o que gosta, da forma que gosta. Então, um dos pilares importantes na nossa vida, na sua vida, é tenha um hobby, tenha um lazer, tenha um tempo para se dar o prazer de não fazer nada. Vocês já fazem isso de vez em quando? Se dão o prazer de não fazer nada? Quem é que faz isso? Eu faço. O que você vai fazer hoje? Nada, bem devagarinho para eu não ficar cansada. Nada mesmo, nada, o que é? Nada, nada, vou ver TV? Não, eu vou zapear, sem prestar atenção. Lá em casa, a gente já sabe. televisão, tragédia, eu ligo a televisão aberta, TV fechada, eu quero ver comédia, história de amor, o que no final vai ficar feliz. É para ver problema, eu vou ver o jornal, vou... Então, vamos fazer sempre essas escolhas para que a gente consiga ter um equilíbrio em tudo que a gente faz. lazer e hobby. Então, o que é que você gosta de fazer? E tem outra coisa que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer? Ai, o meu marido gosta tanto de passear no shopping, eu detesto, tá? E o que você gosta de fazer? O que você faz para você ter prazer? Ai, meu marido gosta de assistir futebol, eu vou com ele, eu detesto futebol, então o lazer é dele, não é seu. E o que é que ele faz junto com você? Equilíbrio. Opa! Tenha tempo para hobby na sua rotina. Quando eu perguntei, na rotina? Tem que ser na rotina. Toda quarta-feira eu vou com as minhas amigas para o cinema? Vai. Às vezes a gente não vai para o cinema, a gente senta lá no shopping e fala besteira? Faça. Olha, eu vou dizer para vocês, eu sou psicóloga, se os meus pacientes gastassem tempo com hobby e lazer, eles não gastariam dinheiro comigo. Eles conseguiriam buscar equilíbrio e não precisariam às vezes ficar toda semana, uma hora, na frente de alguém falando de coisas que você resolve às vezes no bate-papo com um amigo. Vamos nós? Eu não quero falar de religião, mas eu preciso falar de espiritualidade. Não importa a crença que você tem, porque até o ateu tem crença. Ele crê na bondade humana, ele crê na capacidade humana de fazer o mundo melhor. Então, se você acredita em Jesus Cristo, em Buda, em Alá, em Maomé, você, não importa, agora importa, é que todos, deixa eu perguntar, todos vocês têm uma religião? Sim ou não? se você é um bandista, espírita, não venha ao caso. O importante é que haja uma conexão interior que te leva para dentro de você mesmo, na tua essência. E a espiritualidade, ela faz isso. Quando a gente está num momento desesperado, quem crê em Deus, pede ajuda para Deus. Quem crê em Alá, quem crê em Nossa Senhora, quem crê em Emanjá, não importa a religião, cultive, tenha tempo para a sua forma de religião. Eu não estou aqui para fazer apologia a nada, mas eu estou aqui para que você busque dentro de você essa origem que alimenta você de bons sentimentos. Há quem diga, principalmente no hinduísmo, de boas energias. Encha-se delas. Porque ela vai fazer muita diferença quando você tiver que vivenciar um momento difícil e um dia mau. Então, um dos pilares, por favor, aqui muito importantes para nós, seres humanos, que somos limitados e que somos temporais à espiritualidade. Ela faz parte do nosso equilíbrio. Use parte do seu tempo para desenvolver. Seja para você ler o seu livro sagrado, seja para você contemplar o que for da natureza, mas tenha um tempo para a sua espiritualidade. Então, nós tratamos aqui sete pilares. E eu quero desafiar você a que gastou aqui esse tempo comigo, que quando a gente fechar vai ser quase uma hora, a colocar em prática. Eu estou falando, deixa eu ver aqui, que é maior. Vamos fazer um planejamento na saúde física? Ah, dorme um pouquinho menos, se esforce um pouquinho mais, qualquer coisa, sabe? Pode ser, minha casa é pequena, pois faça um agachamento, faça qualquer coisa ali dentro de casa, mas faça. Desça um ponto antes, ande um quarteirão a mais na ida e na volta, faça. Você vai ver como isso vai fazer a diferença. Eu estou fazendo, está fazendo a diferença, sim. Eu fui fazer há um tempo atrás, logo depois da pandemia, um exame ergométrico, há uns dois anos atrás. Eu não consegui. E agora, ultimamente, que eu estou em atividade física e a minha finalidade não é ficar sarada, não. Eu tenho 55 anos. A minha finalidade é viver bem, sem dor, quando eu chegar lá para os meus 90. Então, atividade física, agora, semana retrasada, eu fiz o exame ergométrico, tranquila. Estou me matando? Não. Três vezes por semana, eu vou, gasto meia hora, faço uma caminhada. E aí, funciona, gente. Eu desafio você a fazer um pouquinho de atividade física. Começa pequenininho, não exija muito, não. E aí, eu quero que você pense um pouco como é que você tem escolhido os seus pensamentos para que eles façam os seus sentimentos, traduzindo os seus comportamentos, uma vida melhor para você. Eu pergunto para você agora como é que estão os seus relacionamentos. Quem são as cinco pessoas mais próximas? O quanto você contribui na vida delas e o quanto elas contribuem na sua vida? E me conta um pouquinho como é que está o teu desenvolvimento pessoal. Primeiro, pessoal. depois, eu venho falar de trabalho e carreira. Ai, olha, vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho 55 anos. Hoje, eu sou neuropsicóloga. Mas a psicologia é a minha quarta faculdade. Eu comecei fazendo administração, depois eu fiz teologia, depois eu fiz marketing. E eu, hoje, com 55 anos, neste momento, estou fazendo duas pós-graduações. e eu vou continuar estudando, porque enquanto tiver partes do cérebro que eu possa preencher, eu vou. Ao invés de ficar pensando em besteira, assistindo coisa ruim na televisão, eu vou. Porque isso faz com que eu possa bater um papo com vocês. Isso faz com que eu possa estar com outras pessoas trocando. Porque isso é troca. Eu estou aqui falando com vocês, mas vocês contribuem comigo também. Então, preparem-se para novas trocas. Então, eu pude, quando eu virei os 50 anos, virar a minha carreira. Eu pude, hoje, com 55 anos, eu estou cheia de ambições e coisas novas. Você quer ficar rica? Não, eu quero ser feliz. Eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero gastar o meu tempo com sentido. Não quero que minha vida passe à toa. Então, todo dia, pense assim, o que eu posso fazer diferente? Se aquela mulher lá do Piauí pôde, aos 50 anos, começar uma nova carreira, oi, o que você está esperando? Bora lá. Faça a diferença na tua vida e na vida de outras pessoas. Então, desenvolvimento pessoal e trabalho. Primeiro, eu fiz uma quarta faculdade para depois eu me envolver com o trabalho. Aí, aqui, lazer e hobby. Eu tenho. E o meu hobby, sabe qual é? A principal? Não fazer nada. Quando chega, final de semana, que eu posso não fazer nada, eu adoro. Sabe? Tem sábado que eu digo com o meu marido. Vamos ficar aqui fazendo nada? Aí, a gente vai comer porcaria, pipoca, e ficar em casa. É aquele dia que eu tiro para mim. Porque é o dia que eu vou lá e coloco na tomada as minhas energias para serem carregadas. E aí, eu aguento a pauleira da semana. Aguento a carga emocional, aguento a carga física, aguento todas as cargas. Por quê? Porque eu fui lá e me conectei. Eu estou falando de mim, mas é para que você saiba que é possível e que tem que fazer coisas difíceis. Não, faz o que você gosta. Ninguém gosta do que eu gosto. O que a sua mãe dizia? Você não é todo mundo e eu estou dizendo você não é ninguém. Você é você mesma. Você é você mesmo. Ok? E aí, para terminar, espiritualidade. Se conecte com a sua. Ai, olha, eu sou de tal religião, minha família não gosta. É você. Algumas escolhas são solitárias e pessoais. Ele já ama delas. Então, faça a sua escolha e mergulhe nela. O importante é fazer sentido para você. O importante é ela te conectar com o teu melhor. A espiritualidade tem essa finalidade. E, por fim, você diz assim, pensa que é fácil, né, doutora? Chegou aqui, mostrou uns pilazinhos, uns que estão em pé, uns que caíram. Chegou aqui, mostrou um monte de coisa, parece que tudo é a varinha de condão, plim, plim. E agora? Como é que eu faço com tudo isso? Você olha e tem lá uma baita estrada e é como se você estivesse olhando e dizendo, poxa, que legal, né? Funciona muito bem lá na apresentação daquela doutora. E na minha vida? Na sua vida é possível, sim. Você se pergunta, e eu sou capaz? E eu sou capaz? e você se acha capaz? Onde é que você quer chegar? De novo, se você já chegou, você vai cair, hein? É como andar de bicicleta. Onde você quer chegar? Opa! E quais são os próximos passos? Primeiro, queira chegar em algum lugar. Alice, no País das Maravilhas, chegava uma hora e perguntavam pra ela, né? E onde você quer chegar? Eu não sei. Pois é. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é o destino. E não aceite qualquer lugar como destino. Nosso equilíbrio pode ir muito além. Você pode ir muito além. E aí? Como é que eu faço? Primeira coisa, planejamento. Planeje. Qualquer coisa que a gente vai fazer, por exemplo, eu vim pra cá hoje, eu tinha um planejamento da hora de acordar, que horas eu tinha que fazer essa atividade, essa outra, isso aqui que eu não pude fazer, trata aqui. Tudo tem planejamento. O teu sonho tem que ter um planejamento. Esse equilíbrio tem que ter planejamento. Quantas vezes você pega lá os sete pontinhos que eu trouxe e você coloca lá meu corpo, minha mente e vai colocando lá cada um deles. E aí, onde eu estou e onde eu quero chegar? Você só coloca onde está e onde quer chegar. e aí, a partir disso, desse planejamento, você vai colocar também o mais importante, ação. Por quê? A minha vontade de fazer, se eu não fizer igual a nada. Quantas vezes você combinou que ia fazer uma coisa e não fez? E eu me lembro muito isso também quando eu comecei a fazer essa última faculdade. Era o meu sonho desde adolescente, mas na minha época de vestibular era muito difícil, eu tinha que escolher alguma coisa que desse dinheiro e psicologia não dava. e aí, eu fui, quando eu entrei na faculdade com 40, acho que 42 anos, aí eu disse, meu Deus, cinco anos sentada numa cadeira? Dou conta não. Indo, porque era tudo presencial, e voltando todo dia a trabalhar o dia inteiro, estudar de noite, com essa minha idade. Aí uma colega na primeira semana disse uma coisa pra mim, Lore, se você fizer, daqui a cinco anos você vai ser o quê? psicóloga. Se você não fizer, você vai ser o quê? Eu digo, é, é, então eu vou fazer esse trem. E aí, assim, se você tomar a decisão e você fizer, vai fazer diferença, tem lá determinação e vai até o fim. Se eu tivesse parado no primeiro dia que eu senti dor na academia, não sou atleta não, gente, eu só me movimento. Vocês já viram aquele meme que diz assim, olha, personal, eu não quero ficar malhada, só quero que o meu corpo descubra que está vivo, eu sou essa, mas eu consegui fazer meu teste ergométrico. Começa, planeja, intenção menos ação é igual a nada, mas a intenção com a ação é o resultado que você espera na sua vida. Então, tenha disciplina. Porque, eu brinco, muitas vezes nós não somos devotos do senhor do bom fim. A gente começa, mas não termina, começa e não termina, pois tem que ter um fim. Começou, termina. foi, está doendo? Vai com dor mesmo. Está difícil? Vai. Aí você tira aquele dia do nada, mas tem que ter equilíbrio. E aí, perseverança. E eu digo para vocês, que são jovens, sem medo de errar, aos meus 55 anos, eu tive, como disse para vocês, em muitas salas de aulas, conheci muita gente, e eu acho, eu tenho certeza, que o sucesso não está na pessoa mais inteligente, a mais sortuda, a que tem maior jogo de cintura, está naquele que persevera, que tem um sonho, tem uma vontade e persevera. Olhe bem, alimente todos esses pilares, desafie-se a fazer com todos eles funcionarem em equilíbrio, não tira nenhum da sua vida. Ah, eu não preciso de relacionamento. Precisa sim. Ah, eu não preciso de novos conhecimentos. precisa sim. Ai, quem é que precisa de espiritualidade? Precisa sim. Desenvolva todos eles numa base de equilíbrio. Eu tenho certeza que você vai se tornar um ser humano muito melhor para você e para esse mundo que nos espera lá fora. Ok? Perguntas? Fiquem à vontade. Pode fazer qualquer pergunta em qualquer uma dessa escala. eu tenho certeza que eu não respondi tudo, então acho que fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou meio tímido, mas vou fazer uma pergunta. É o seguinte, você falou sobre a pessoa aprender um segundo idioma, tal, eu gosto de ver alguma coisa a vez pelo YouTube, que é um professor bem acessível, já tentei, comecei a aprender um pouco de russo, de mandarim, o mandarim é mais difícil a pronúncia, o russo, o japonês é mais fácil. Esse tipo de atividade também ajuda a preservar a qualidade mental do cérebro, do tico, do teco, e assim por diante? Sim. Deixa eu falar para você uma coisa que às vezes as pessoas pensam que funciona de uma forma que não é exatamente assim. Por exemplo, faz de conta que eu gosto de cálculo matemático, eu gosto de conta demais. Ah, mas eu faço muita conta demais. É uma área do cérebro que você utiliza e é desenvolvida já. Toda vez que é um conhecimento novo, algo que está totalmente fora do teu repertório, ele vai ativar áreas diferentes, trocas, sinapses diferentes no seu cérebro. E isso te ajuda muito, inclusive no humor, no autodesafio, na autoestima, e estimula, assim, mudanças de mecanismos elétricos no seu cérebro. Faça, continue fazendo, que é muito importante, muito legal. Parabéns, viu? Isso é bem legal. Perguntas? Mais? Alguém? Não? Então a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês todos, a atenção, o tempo que tiraram para me escutar, e eu quero realmente, novamente, desafiar sete pilares. E vamos colocá-la nas nossas metas. 2024. E, ó, tchá, 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 tchá todos com diferença. Depois vocês vão ver só. Me sigam lá no YouTube, vai aparecer no final, acho que no final tem aqui, e depois vocês mandam para mim lá. Deixa eu ver se aparece aqui. Se ele colocou... Está ali, né? Está. Me siga lá e depois você me conta se faz ou não diferença. São pequenos passos que vão nos levar a longos caminhos. muito obrigada. Boa tarde para vocês. Aplausos